Primeira parte dominada pelo Benfica, excelente lançamento de Pizzi, Sálvio a ser apartado pela defesa dos ventos e a bola para as mãos de Skesny. 9 minutos, grande passo de Pizzi, Sálvio finalizando, bola nas mãos do Polaco dos ventos. Pressão do Benfica, Jetson a pressionar, bola para Ferreira, para Jetson, na cara de Skesny atira para fora. Minuto 22, mais Benfica, Sálvio, Pizzi, Servi, Pizzi e atirar a defesa dos ventos. E canto de Pizzi, minuto 29, palmada de Skesny, evitar que a bola chegasse a Jardel. Benfica muito apoiado em Erisson. Grande Nova Iorque, segunda parte, entrada com tudo a juventos, cancelo o extremo esquerdo, grande defesa de Odisseias. Muito bem, Odisseias e mais Odisseias, bola para Cadira, a sair muito bem da baliza, Odisseias a defender. Mais uma vez bem, o Benfica conserve a tentar surpreender, minuto 55, bola para Perin. E depois o golo de Grimaldo, grande golo de Grimaldo, 65 minutos, é uma obra de arte. Grimaldo, sem hipótese para Perin. Golo espetacular do defesa esquerdo, o espanhol, minuto 65. Repare bem, Grimaldo, no canto, sem hipótese para Perin. Espetacular execução de Grimaldo, Benfica a fazer 1-0, frente às Juventus, repare bem. Um regalo, Grimaldo, golo do Benfica, minuto 65, bola no canto da baliza dos ventos. Empatou os Juventus com um grande golo do jovem Clemenza, minuto 84, sem hipótese para Odisseias. Clemenza tinha entrado na segunda parte, belo golo, empate. 84 minutos, 1 a 1. Ainda Odisseias para uma grande defesa, espetacular. Minuto 90, Odisseias também entrou os postos. O apoio e os penaltis para decidir mais um ponto, depois do empate nos 90 minutos. Parks marcou. Fadioli também. Jonas desviou, mas acertou no posto. Can fez 2-1. Samaris, 2-2. Beltrame marca. E João Félix permite a defesa à Perin. Alexandre finalizou no 4-2 final, no desempate por penaltis. Nos 90 minutos, empate 1 a 1. Benfica e Juventus.